O governo de Taiwan registrou 21 aviões do Exército de Libertação Popular da China em sua zona de identificação de defesa aérea, no mesmo dia em que a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taipé. A chamada adis cobre uma área maior do que o espaço aéreo de um país e, no caso de Taiwan, sobrepõe-se parcialmente ao da China. Segundo fontes militares, em paralelo, diversos barcos de guerra americanos navegavam pelas águas da região de Taiwan no momento em que Pelosi chegou ao território, que Pequim considera como uma província rebelde. A sétima frota dos Estados Unidos confirmou no Twitter que o porta-aviões USS Ronald Reagan, que circula pela área desde o começo de julho, estava posicionado no Mar das Filipinas, ao sul do território taiwanês. Fontes disseram que outras embarcações americanas também estão no entorno da ilha, como um barco anfíbio dos fuzileiros navais e um cargueiro da marinha. O Pentágono garantiu que a presença dos navios não tem relação com a visita de Pelosi, a funcionária de mais alto escalão a visitar a ilha desde 1997, quando o então presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, esteve em Taipé.